Olá a todos, eu sou a Ana Francesca e bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais solicitados pelos nossos seguidores. Hoje eu vou falar para vocês sobre o custo de vida em Portugal este ano de 2024. Bom, no finalzinho já, né, que já estamos acabando em 2024. Sabemos que Portugal continua sendo um dos países incrivelmente populares para integrar apenas por sua qualidade de vida, mas também porque é um dos destinos mais acessíveis da Europa para aqueles que não têm a cidadania europeia. Este país ganhou fama por o seu povo acolhedor, né, seu clima ameno e a sua atraente mistura de tradição e modernidade. Então, se você está pensando em se mudar para Portugal ou apenas quer saber mais sobre como é a vida por lá, quanto custa a vida por lá, fica até o finalzinho aqui do nosso vídeo que eu vou trazer para vocês tudo isso e muito mais. Mas antes de começarmos, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativa aí o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos sobre imigração e vida no exterior. Vamos começar com os dados mais atualizados sobre o que realmente custa viver em Portugal nesses últimos meses de 2024. E já, claro, vamos começar falando sobre o salário e estrutura de pagamento em Portugal, que é o que importa e o que todo mundo realmente quer saber. Por primeiro, vamos falar sobre a renda base em Portugal, tá, pessoal? Para 2024, para este ano, 2024, o salário mínimo aumentou no começo do ano, né? Como vocês sabem, eu já deixei um vídeo aqui por aqui, né? No canal, eu vou deixar aí o link na descrição para que vocês possam acessar e assistir e entender melhor quando foi que foi subido esse salário. Mas seguindo por aqui, para 2024, como eu falei para vocês, no início do ano, aumentou o salário mínimo para cerca de 820 euros mensuais em média, né? Um esforço que o país está fazendo para manter o poder de compra diante do aumento dos custos de vida nesse país e na Europa, né? Portugal, como muitos países europeus, possui uma estrutura de pagamento na qual se recebe 14 pagamentos por ano. Ou seja, além dos 12 pagamentos mensuais, há 12 pagamentos adicionais no verão e em dezembro. Se essa paga já não está incluída no seu salário mínimo, muitas vezes as pagas já vêm incluídas no salário mínimo, então eles pagam só em 12 vezes. Mas muitas empresas preferem pagar em 14 vezes. Isso é como se fosse o décimo terceiro do Brasil, só que em Portugal é em duas vezes. Esses adicionais ajudam a amortecer os gastos de férias e festividades de fim de ano. Claro, isso é apenas o mínimo e depende também do setor, da experiência e da habilidade específica, como o domínio de idiomas. É possível ter, por exemplo, um acesso a salário mais alto, né? Portugal valoriza muito a experiência profissional e o multilinguismo aqui, o que pode ser uma vantagem no mercado de trabalho local para aqueles que querem conseguir um pouquinho mais do salário. No nosso segundo ponto, vamos abordar a habitação, aluguel e opções postadas. Quanto ao aluguel, é um dos principais fatores a serem considerados, tá pessoal? E os preços podem variar bastante de uma cidade para outra, assim como a Zul, tá? Em geral, viver em Lisboa, por exemplo, ou no Porto é muito mais caro do que em outras regiões de Portugal. E a demanda também nessa cidade elevou bastante os preços nos últimos anos. Mas para quem procura uma opção, por exemplo, compartilhada, alugar um quarto em um apartamento compartilhado, pode custar entre 300 e 500 euros em uma cidade mais econômica, tá? Como, por exemplo, Coimbra ou Braga, né? É um exemplo. Já em Lisboa, o preço pode variar de 500 euros a 800 euros mensuais para um quarto compartilhado em uma boa área da cidade. Por outro lado, um apartamento de um quarto ou um estúdio em Lisboa pode chegar a custar cerca de 900 euros ou mais, tá? Enquanto em cidades menores, os preços podem cair até 500 euros, 300 euros, que é uma boa diferença, né? Vai depender também de cada localização que vocês buscarem alugar, tá? Algo a considerar é que em Portugal existe uma grande variedade de opções de aluguéis, tá? Desde apartamentos mobiliados até apartamentos não mobiliados. Mas aí vai depender do gosto de cada um e de como um se organiza, tá? Alugar, sim, a mobília, é claro, é muito mais econômico, né? Mas pode exigir também um investimento inicial, né? Em comprar uns móveis. No entanto, Portugal tem muitas opções de móveis de segunda mão, tá? Que são bastante econômicos. O mobiliar, por exemplo, um apartamento básico com móveis de segunda mão, pode chegar a custar entre 200 a 500 euros, se forem escolhidas as opções claramente bem acessíveis. E o básico do básico, né? Para o dia a dia e para nada mais, tá, pessoal? No nosso terceiro ponto, vamos abordar serviços básicos e custos adicionais. Agora vamos falar sobre os serviços básicos na maioria das cidades portuguesas. Os apartamentos costumam ter sistemas elétricos em vez de gás, tá? Algo que se tornou mais conveniente, né? Devido ao alto custo do gás por causa da crise energética global, né? Que estamos passando agora mesmo. Em média, os gastos com eletricidade, água ou internet também, para uma pessoa, variam entre 80 a 120 euros por mês, tá? A eletricidade, por exemplo, pode custar cerca de 40 a 60, tá? Mensuais, embora isso possa também aumentar no inverno, se for utilizada a calefação elétrica, tá, pessoal? Aí já aumentaria bastante. Já quanto à internet, muitos provedores oferecem pacotes combinados, que incluem, por exemplo, o Wi-Fi, telefone e televisão por cabo, tá? Que entra sim ou sim, não tem outra. Você tem que aceitar. 45 a 70 euros por mês lhe pode custar. Isso também vai depender do operador, né? E da região, pois em áreas rurais, por exemplo, pode ser mais difícil encontrar cobertura de alta velocidade. Já no nosso quarto ponto, vamos falar sobre transporte e opções de mobilidade. É isso mesmo, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os transportes, né? Portugal possui um sistema de transporte público bem desenvolvido, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e o Porto, né? Onde você pode também se locomover de metro, ônibus, bonde e até mesmo trem, né? Um passe, por exemplo, mensual, custa entre 40 a 60 euros e permite também o uso limitado do transporte público nessa cidade. Para aquelas que vivem em áreas menores ou fora das principais cidades grandes, o transporte público pode ser um pouquinho mais limitado, tá? Aí é um pouco mais complicado. É possível que você precise realmente de ter um carro, especialmente se viver em vilarejo ou em áreas, por exemplo, rurais, onde a conexão de ônibus é realmente escassa. Mas já lembrando aqui também, tá, pessoal, que embora comprar um carro em Portugal, precisamente, não seja especialmente tão barato, mas tampouco tão caro, tá? Um carro de segunda mão, por exemplo, pode custar cerca de 7 mil a 11 mil euros, né? O custo do combustível também é muito alto, tá? Aí sim que é alto. Encher um tanque, por exemplo, pode chegar a custar, dependendo do carro, claramente, né? Entre 100 euros a 150 euros, tá? Uma quantia significativamente em relação ao salário médio do país, né? Além disso, é preciso também considerar o custo, né? Dos seguros e da manutenção desse carro. O que pode somar é outros custos, né? Entre 100 e 250 euros por mês. No nosso quinto ponto, vamos abordar a alimentação e supermercado. Outro gasto essencial, e esse a gente sabe que não podemos ficar sem fazer, que temos que fazer, se sim, o básico ou não, temos que fazer. É outro gasto em comida, tá, pessoal? Em geral, a alimentação em Portugal é bastante acessível em comparação com outros países europeus. Ainda assim, subiu bastante comparado a 4 anos atrás, né? E você também pode encontrar uma boa variedade de produtos, né? Frescos e locais a preços razoáveis, tá? Para uma pessoa, por exemplo, o gasto mensual com comida costuma variar entre 150 a 200 euros mensuais, tá? Sempre que se trate de uma dieta equilibrada, claramente. Como dica para economizar, recomenda-se também, eu recomendo particularmente, né? Comprar, por exemplo, frutas e verduras de estação e optar também pelas marcas próprias do supermercado, tá? Que costumam ser produtos de excelentes qualidades a um preço muito mais baixo do que os produtos com marca, tá? As marcas do supermercado, como, por exemplo, o Continente e o Pingo Doce, né? Oferecem uma amplia gama de produtos a preços mais acessíveis do que as marcas comuns que a gente costuma ver por aí. No nosso sexto ponto, vamos falar sobre entretenimento e gastos diversos. Porque sem vida social, ninguém vive, né, pessoal? A vida social e o entretenimento também faz parte da nossa vida e do custo de vida que vivemos, né? Portugal é reconhecido por sua vibrante vida cultural e social, especialmente em cidades como Lisboa e o Porto Faro, por exemplo, sair para jantar pode custar entre 20 euros a 30 euros por pessoa em um restaurante mais econômico, né? Enquanto em lugares mais sofisticados, os preços podem subir e a partir dos 50 euros para cima, tá? E ao cinema em Portugal, ele pode lhe custar cerca de 7 euros por entrada e uma assinatura em plataforma de streaming, como a maioria dos países europeus, gira em torno a 10 euros por mês. No nosso sétimo ponto, vamos falar sobre cuidados médicos e seguros, tá, pessoal? Isso eu acho que é uma das partes mais importantes, né? A gente está em outro país, precisamos de uma atenção médica, para o que seja, então isso é muito importante. Portugal conta realmente com um sistema de saúde público muito bom, mas também conta com o privado, né? O sistema público oferece uma cobertura gratuita a preços muito acessíveis para residentes e trabalhadores, né? Enquanto o atendimento privado, né? Por exemplo, também é bastante acessível em comparação com outros países da Europa. Aqueles que preferem seguros médicos privados, as apólices costumam custar entre 20 a 40 euros mensuais, também vai dependendo da cobertura que você chega a contratar, tá? E, em resumo, o custo de vida em Portugal pode se ajustar a diferentes orçamentos dependendo da cidade em que você, por exemplo, escolher viver, né? Suas opções de habitação e os seus estilos de vida. Por exemplo, o meu estilo de vida não é como o seu, então eu posso gastar menos, você pode gastar mais e vice-versa, né? Para uma pessoa sozinha, o custo de vida médio em Portugal, em uma cidade, por exemplo, grande, pode girar em torno de 1.000 a 1.500 euros mensuais, tá? Enquanto em cidades menores, pode estar entre 800 a 1.000 euros. Para aqueles que buscam emigrar com um orçamento limitado, algumas recomendações são compartilhar, né? Habitações, né? Comprar produtos de supermercado de marcas brancas, né? De marcas próprias. E aproveitar também, né? O transporte público, em vez de ter um carro que tem muito mais gasto do que isso, né? Além disso, planejar bem o orçamento pode ajudar a manter vocês num estilo de vida confortável, né? Em um país que, embora tenha um custo de vida mais baixo que a média da Europa, né? Pode se tornar caro dependendo da localização e do estilo de vida que você está acostumado a levar. E até aqui chegamos com o nosso vídeo sobre o custo de vida em Portugal que vocês tanto me pediram e eu decidi trazer aqui para vocês para este finalzinho do ano de 2024. Espero que essas informações sejam úteis e ajudem a vocês se planejarem no seu futuro em Portugal. Se tiver algumas dúvidas, comentários, se quiser saber mais sobre outros destinos, deixe aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar informado e compartilha também este vídeo com outros interessados em emigrar. Nos vemos nos próximos vídeos para continuar explorando destinos e estilos de vida ao redor desse mundo. Até o próximo vídeo.